Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 9. A questão diz assim, a figura abaixo mostra dois fios retilíneos e muito longos, colocados paralelamente um ao lado do outro. As correntes I1 e I2 percorrem os fios I e II, respectivamente, no mesmo sentido. Os fios estão separados por uma distância D. O ponto P está situado no ponto médio da distância de separação D entre esses dois fios. O módulo do campo magnético produzido pelo fio I e II no ponto P são, respectivamente, iguais a 2B₀ e B₀. O módulo do vetor indução magnética resultante do ponto P devido aos fios I e II é igual a... Então, quando a gente fala em vetor indução magnética, a gente tem que lembrar da regra da mão direita. A regra da mão direita, ela tem como o dedão do joinha, a gente sempre vai colocar no sentido da corrente elétrica. Então, esse cara aqui é sempre no sentido da corrente elétrica. E ao abraçar o fio com a sua mão, ao pegar o fio com a sua mão, os dedos da sua mão representam o campo. Tá? Então, quando a corrente elétrica está para cima, nesse caso aqui, o campo vai estar nesse sentido aqui. No sentido contrário, ou seja, quando a corrente elétrica está descendo o fio, o campo magnético é ao contrário, olha para onde está o seu B. Olha os dedos. Beleza? Bom, quando a gente tem dois condutores paralelos, a gente pode fazer a mesma coisa. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Se esse fio aqui, ele está nessa direção, olha só. Olha lá o dedão onde é que está. O dedão está acompanhando o fio, certo? Então, o que acontece? Se a gente for olhar, o dedão está entrando aqui e saindo aqui. Não é isso? Já no fio 2, ele disse o quê? Que eles estão na mesma direção, certo? As correntes I1 e I2 percorrem os fios I e II, respectivamente, no mesmo sentido. Então, o que acontece? Deixa eu pegar essa figura e tirar ela daqui. Se eu pegar essa situação e botar aqui novamente, a gente vai ver o quê? Que aqui o campo está entrando, aqui o campo está saindo. Aqui o campo está entrando, aqui o campo está saindo. Então, se a gente for ver o ponto P, a situação que eu tenho aqui é essa. Espera aí, bola, espera aí, espera aí. O que foi? Eu nunca consigo saber o que significam esses símbolos aqui. Ah, entendi. Olha só, não é muito difícil, não. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha uma flecha, e a flecha tem lá aquelas peninhas atrás dela, para dar estabilidade. se eu tiver olhando a flecha vindo em minha direção, eu consigo enxergar a ponta da flecha, não é? Então, eu posso dizer que a flecha está vindo em minha direção, ou seja, ela está saindo da folha do papel. Se eu olhar a flecha por trás, eu vou ver essas aletas, não é? Ó, dessa forma. Então, eu posso dizer que ela está se afastando de mim. Se ela está se afastando de mim, ela está entrando na folha de papel. Beleza? Então, é isso que a gente pode guardar em função desses símbolos. Show? Então, olha só, o meu campo está entrando na folha de papel e saindo aqui para o fio 2, a mesma situação. Beleza? Bom, o que a gente pode lembrar? Que o campo resultante vai ser igual ao campo 1 mais o campo 2. Só que o problema falou que o campo 1 vale 2b₀ e o campo 2 vale b₀. Então, pensa comigo o seguinte. Como o b₁ está saindo, ele está na direção positiva. Então, eu posso dizer que vai ser o quê? 2b₀. E o b₁, ele não está entrando? Então, ele vai ser menos b₀. Então, 2b₀ menos b₀, eu vou ter o campo resultante como b₀ positivo. Isso me dá a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.